Ok, já sim, já sim, já peguei o tempo Deus crê O salve está espetacular, já não dá? O salve está espetacular, já sim, já peguei o tempo O salve está espetacular, já sim, já peguei o tempo O salve está espetacular, já sim, já peguei o tempo O salve está espetacular, já sim, já peguei o tempo And I hope that you are heaven all the time O salve está espetacular, já peguei o tempo O salve está espetacular, já peguei o tempo Just like me And I hope that you are heaven all the time And I hope that you are heaven all the time And I hope that you are heaven all the time And I hope that you are heaven all the time And I hope that you are heaven all the time And I hope that you are heaven all the time Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.